Tudo bem? Tudo bom? Tudo na paz? Aqui quem fala é o Redianos, sejam todo muito bem-vindos. Segue todas as nossas redes sociais e venha nos ver na roxinha também. E não se esqueça de curtir, comentar, salvar nos favoritos e compartilhar os vídeos. Sem mais delongas, bora pro play. Voltamos, voltamos, voltamos. Apertem o F5 aí. Tweet, tweet, fazendo cair a live. Puta merda, viu? Ai, ai. Tá. Só falta uma riqueza, muito novamente está aqui. Então vamos para aquela região. Ah, dá para ver a foto da pessoa. Que legal. Sabia dessa não. E aí, dragãozinho. Vamos lá pegar o último tesouro. E fazer a última missão da principal. Sábado de sol. Aluguei um caminhão. Ah, chama a galera para comer feijão. Chegando lá. Mas que vergonha. Só tinha maconha. Os maconheiros... Estava doidão. Querendo meu feijão. Ah, mais uma região para invadir. Sábado de sol. Sábado de sol. Caminhão. Chama a galera para comer feijão. Tá. Estou aqui. Quem terei que matar... Esse louco aqui. Tinha esse doido aqui também. Tem três viajantes. Então, se tiver, a gente não vai entrar. Tem um aqui na escadinha esperando para ser morto. Tem um lá fazendo cocôzinho esperando ser morto. Tem um outro aqui também. Só se espreguiçando com a morte. Só aquele carinha que eu não consigo alcançar. Tem mais gente para cá. Tem mais gente para cá. Tem muito mais gente para cá. Tem muito mais gente para cá. Acho que ele vai morrer não. Tem mais gente para cá. Então... rosa caraca caraca acabou já acabou jéssica tá com certeza sei lá em baixo da hora que você aqui em cima o fantasma a o tesouro estava se protegido beleza a ilha está totalmente tomada beleza tá beleza só vou pegar as coisinhas e lá embaixo a tá beleza tá como é que tem na hora então tá né tá aqui dentro da volta aproveitar pegar as pedrinhas aqui alguém viva ainda sei lá ah tá já vale do nada mano do neida pegar esse último tesouro e depois procurar a bendita entrada geronimo eita é água viva achei que era outra coisa o que é isso ah tá aqui embaixo sobe caraca eu tava viva legal legal tá você vai precisar de ajuda aí você tem certeza disso achei um cenário bem bonito lá com a cara das águas vivas mas eu prefiro que fosse opala que a pedrinha do opala é bem raro é com certeza eu vou pegar o baquinho missões sem se podem podem vir base de dados inimigos e aí tá e um voluntário eu consegui a mais nova nem vi um lança de leônidas caraca caraca da hora por curiosidade caraca tem duas pontas surpresas tem dois vagalumes cinco pedrinhas é mais um mapa de tesouro tem quatro pontos tava crescendo aonde Onde estava por aqui Beleza, eu sei que eu acho que é bem interessante E um pontinho a mais? Gostar aqui mesmo? Não Vamos torcer a queda Ah, vamos fazer vai Porque a gente está caindo muito Tentar Diminuir isso Esses impactos Bom, aí ele está 100% Agora só falta as missões principais E obviamente vou de baquinho aqui Vou ficar andando pra lá e pra cá não Isso é louco Acho que agora na vizinha está normal Pela taxa de pito está em vermelho aqui Mas pra mim Pelo menos está tranquilo a live O que eu estou vendo em vídeo Está travando não E espero que continue assim Que a internet está normal Que a internet está normal Não caiu a minha internet Que caiu foi só A piróxica da Twitch Vamos embora Vai, socorre Tchau Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Acho que era aqui, né Mais embaixo Caraca, mas de onde era a entrada? Ah, talvez a gente desci aqui Ah, tá, beleza Achei Vai, sobe Vamos lá Ah, espero que a manhã chegue pra ajudar nós Acho que vai ser uma coisa meio doida aqui Essa ilha já é meio doida Interagir Coisa doida não Essa tecnologia Numa época que era mais Coisas primárias Que lugar estranho Quem imaginaria que isso estava na ilha de Sky Né? Aí, ó, gente Esqueço de seguir nossas redes sociais Quase não perderem nada Deixei um foguinho por porto aqui Só com a cara Ah, tô Bugado aqui Só com a cara Só com a exclamação Rede ou redes Que vai aparecer Nossas redes sociais aí Com TikTok Instagram Youtube Discord E Youtube Temos um grupinho No WhatsApp também Legal Que é o canal Então Não vai revelar Seu número Seu nome E apenas Os ADMs Pode escrever Então Só É um grupo De notificações Mesmo Fechou Tá Pega o negócio Tá bom Então Eu pego o outro Eita Tem a carne Quase da fumaça Aqui Então Tem tipo Cima Ah Ele me faz o que? Ele pula Errado Caraca Mas se na minha Fogueirinha aqui Eu não tava enxergando nada Vai aí Vô Tá Pera um jeito Tem que abandonar agora E tem inimigo aí E tem inimigo aí E tem inimigo aí Tá, por aqui não dá pra passar. Vamos lá pegar um pouquinho de ar. Senão eu vou morrer. Água viva. Tá, por onde eu passo? Será que aqui? Ah, tá. Fogo, por favor. Fogo, por favor. Laga isso. Laga isso. Eita. Poxa, aqui vai ficar bem escondidinho. Venha, venha, venha. Ah. Venha, venha. Tá com medo, tá com medo. Vai, minha Cassandra, quer ver? Vai, minha Cassandra. Ó, louco. Eu senti. Eu queria ter vindo. Sei que minha presença complica as coisas. Essas pessoas estão vendo a câncer com a sua causa. Eu sei, eu sei. Vamos falar sobre isso depois que morreram? Eu sei que minha presença dificulta o rastreamento do artefato. Dificulta? Dificulta? Ninguém estaria tentando me matar se você não estivesse aqui. Eu sei. Mas acredite, vai precisar da minha ajuda quando acharmos o artefato. Esse povo não é nada perto do poder dele. Não vou me livrar de você, não é? Relaxa. Você vai gostar de mim. Já vi mecanismos assim. Eu cuido da luz. Você direciona os feixes para aquelas placas perto da porta. E como que eu faço isso? Sai daqui, corpo. Você está me atrapalhando. Ah, tá. Beleza. Entendi. Eu tenho que tirar essa dada para onde? Um já foi. Falta outro. Deixa eu pensar. Você que eu soube aqui? Conseguiu subir aqui? Entendi. Isso aqui vai ter que sair aqui, ó. Certo. Certo. Ok. Tá bizarro. E vai cair na ilusão. E vai cair na ilusão. Sim. E aí, vou, eu, 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 eu vou. E aí, eu, 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 eu. Ah, eu ia olhar em volta. Olha um pomo de ouro. Pegamos um pomo de ouro. Caraca O que foi isso tudo, mano? Tanto trabalho por isso Fique com ela Ah, devolveu o pão de ouro Olha só isso Então, tá Sei lá quantos anos Deve ser solitário De vez em quando, é sim Mas é o caminho que devo seguir Enfim, tenho que ir Não é bom pra mim ficar muito tempo em um lugar Estou falando a hora do futuro De verdade Enrolou um creminha, hein Espere Os nórdicos comemoram as vitórias E como você ajudou no final Que tal sair pra tomar uma bebida comigo? Não, é um erro Não perde uma possibilidade Não é muito bom pra mim ser vista por tantas pessoas Se todos encherem a cara, não vão saber que você esteve aqui Tudo bem Que mal pode fazer Uma dor de cabeça amanhã de manhã se nos divertirmos Vejo você na casa comunitária de Kiltaragli Vejo você lá Beleza Deixa eu ver se tem mais alguma coisa por aqui Que eu não peguei Coisa pra puxar aqui Que isso Pedra diferente Mas provavelmente é pra ajudar pra pular aqui, né Sai lá Deixa eu voltar aqui pra ver se tem alguma coisa Olha lá, as ilusões não tem mais Só tem algumas falhas Cara, como fica fica intenso aqui Olha como fica intenso Sim, bora então Achei que poderia ter algum item aqui Mas não tem nada não Ai que esse lugar é bizarro, ué Muito estranho Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra pegar Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra pegar Mas opa Imaginar outras coisas Mas beleza Fechou Ah, tem mais coisinha aqui Ainda bem que tem outra saída Pra dar aquela volta lá de novo Eita Deixa eu ver se tem alguma coisa que tá Pega só com, não peguei ovo Beleusita Saindo da ilha Simbora Aquele lugar lá Dá pra sair por aqui também Acho que não Não De uma forma ou outra A gente já passa por aqui Falei aqui até com uma missão Pra passar por aqui Bora subir Subir Como foi que ela subiu Fechou Vamos teletransportar Vamos Porque tá mega longe Deixa eu ver quem tá online Tem bastante pessoa em hoje Depois eu preciso atualizar Alguns comandos No No Stray Elements Tem uns comandos Tá muito grande Eu não tô gostando De deixar muito grande não Vamos Vamos lá Bebê E com certeza Ele vai cantar A Cassandra Vamos ver A comemoração Viken Ó O pessoal já tá tudo bebendo Vamos beber Bora Vamos entrar Vamos entrando moça Vamos E vai voltar pra trás O que foi Tem Um monte de gente Faz tempo que eu não vou numa festa Acho que eu estou Nervosa Ô louco Você não vai entrar sozinha Vai estar comigo Ó Acho que você tem razão Vamos entrar E aí Não tem Pinta de galã Não Uma conquistador Menino Cara Pepe Bom Estou pronta pra beber E você Bora Bebê Quem pegou Essa Garrafinha Bora beber Gente Bora Bora E aí Tô querendo beber Também Ó Pega Aí Ó Pega Uma E vira Eu acho que ele Tiscou Skou E aí E aí Lá meu E vai um Bebado nato Oito Apaga um suquinho Uma água E vira Opa Que esse calor aí Tá demais Imagina esses cara no frio Já bebe tudo isso No calor Dá beber uns cinco parrinhos por dia Ai Lado errado Safaca E Cassandra Fraquinha Interagir aqui Estamos bêbados Demais A wave Última dos românticos Se estivéssemos bebendo vinho Eu ganharia Vinho Fácil demais Não se fosse do vinhedo Do Marcos Aquele refugio derruba Qualquer um Marcos Quem é Marcos Um velho amigo Que fazia Um vinho horrível Malaca Malaca Melca Você está bêbada mesmo Só está falando nada com nada Não Um palavrão grego Eita Malaca 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 Isso aí Você aprendeu A preservação Paravão novo Gente Na noiva E o noivo Chegaram Eita De forma Meio do casamento Invadimos Um casamento Foi arrogante Pensar que essa gente Veio comemorar o fato De termos salvado A vida delas Vem Vamos cair na folia Também Primeira coisa que aprendemos na outra língua é sempre um palavrão Exato Pior que eu não conheço nada na língua grega Quer dizer Tem o alfabeto Tudo mal Agora Malaca Malaca Da hora Eu tenho que falar Que bom Salvei um pouco mais do que ela Mas sim Nós queríamos que fizesse um brinde no nosso casamento Ah, eu sou tímido Eu sou tímido Mal conhecemos vocês O que falaríamos? Suas façanhas tornaram o nosso casamento um dia inesquecível Contem a história pra nós Eu posso contar E você, Eivor? Tudo bem Mas se vamos fazer isso juntos, Cassandra É melhor animar as coisas Eita Eita Cassandra, Cassandra Meu dia teve um começo anormal Rumo a minha cabeça voou um machado mortal Era de Eivor Cabeça quente e imprudente Oh, louco Calma, calma, calma Lá estava Cassandra Parecendo um jumento Ele não pensa muito rápido Não é? Eita, ferrou Após uma ou duas emboscadas Num templo empoeirado Eivor viu que eu seria útil ao seu lado No fim Derreti seu coração nórdico frio Será triste ver minha nova amiga ir embora Eita Ela gostou Eivor fez o trabalho duro O rastreamento sobrou para mim No final, triunfamos E os pesadelos de Skye tiveram um fim E ao noivo e a noiva Neste dia histórico Se seu amor sobreviver Nada lhe será predatório Boa Acho que só errei a primeira Mas está ótimo Eu não esperava que eu fosse ter que escolher Aí fiquei nervoso Fazia um bom tempo que eu não era o centro das atenções Qual foi a sensação? Estranhamente familiar Obrigada por ter me convidado Não, não sei o que você tem que fazer Não, é sério Obrigada Eu precisava disso Difícil trabalhar sob pressão Exato É difícil Eu não estava esperando eu participar do repente Achei que ia ser historinha Aí quando tem coisa com o tempo Ferrou Falar com essa mulher Você Obrigada por pôr minha cabeça no lugar No posto das fadas Sem sua ajuda Teria perdido o casamento da minha filha Era sua filha? Então tá Que destino O que acha de deixarmos a noiva feliz E nos livrarmos daquele idiota? Não quis dizer aquele Malaga Ah, sim Eu nem conversei com ele Eita, que isso? O cara peidou O cara peidou em mim, mano Nossa, alguém clipe pra isso Exclamação clipe O cara peidou em minha cara, mano Que isso? Olha, mano Ele tá peidando ainda Que isso, mano O cara foi com a bunda na minha cara Nossa, Cassandra? Caraca, Cassandra Ah, que obrigada Salvaram meu casamento Salvamos duas vezes No mesmo dia Caraca Vai embora, peidão Petorreiro Nojento Que isso, mano Não esperava por isso O cara peinho com a bunda, mano Mano, peidando Foi muito da hora Edith, veio ver o casamento? Não podia perder Minha prima é a noiva E claro, tenho que te agradecer Tudo familiar Claro que conseguiu ajudar meu povo Senão, não estaríamos comemorando agora Por nada O crédito não é todo meu Tive ajuda E Tá indo embora Verdade Foi a Valka que te colocou nisso Aliás Ela acertou? Você se separou daquela garota? Handvi? Como na visão dela? Não era a Handvi Não A Handvi nunca esteve na ilha de Sky Ah, bom Até a Valka erra as vezes Ainda assim Que bom que não precisou dizer Que despedida triste É, deu a Deus sim Ah, que triste Tadinho Será que um dia ele vai ver a canção de novo? Como sempre Sempre acorda Lá ao lado dos porcos Que noite inesquecível Foi mesmo Olha que linda essa paisagem Caraca Uma última noite insônia Tá Onde eu tenho que ir agora? Acho que não tenho mais nenhuma missão pra fazer É, acho que as missões aqui na ilha de Sky Acabaram Bom que conseguimos Completar tudinho 100% do mapa E a missão principal também concluída Então, acho que tem que voltar pra Inglaterra Vamos voltar pra Inglaterra Que bom Até eu fiquei triste com esse finalzinho Tudo bem que o Evo namora Mas tiveram uma boa química os dois Acho que eu tô descobrindo mais como casado que o casal que ele tá fazendo agora Ok Red, você viu que todos os jogos do Assassin's Creed Estão na promoção Sem ouvir Só que Eu acho que quem tem o Playstation Plus Que nem eu Acho que tem todos os jogos do Da UpSoft de graça Não sei se é todos Mas acho que a maioria tem Consegui pagar de graça Mas depois vou dar uma olhada na promoção Eu vi que tinha promoção Só que não parei pra olhar os preços ainda Tudo ok aqui 340 340 340 340 não dá Essa aqui é o que? 250 790 Tá Eu acho que eu consigo melhorar alguma coisa aqui Subiu nível Vamos ver Vamos testar essa aqui primeiro Mas tá com promoção boa Vale a pena mesmo comprar ou é Meio furado Ah, o que que é isso aqui? Fazendo de gado Vamos melhorar Pronto Fazendo de gado melhorado Dá pra subir mais ainda? Caraca, dá pra subir mais ainda Que bom ver você Dentinha? Quando é dentinha? Ah, aqui é dentinha Volta aqui dentinha Ah, a dentinha foi embora A raposinha chama dentinha Tá Tô afim de fazer incursão Será que 790 a gente aguenta? 190 190 Que é 190 340 340 Nem a pau Aqui é 250 Vou fazer isso aqui primeiro Eita Bem na ilha Acho que vou fazer isso aqui primeiro Vamos ver se a gente consegue aguentar o tranco Vamos ver Eu acho que tá no nível 150 mais ou menos Tudo bem que eu acho que você levar uma porrada eu devo morrer Ah, é que é um nível 150 Que a gente tem do que eu tô com 144 4 aqui é tão quase pegando o próximo especial a hospital mesmo fazer isso até o louco valeu ver agora é esse Vem, dragãozinho, vamos embora daqui Acho da hora Tá mal neve aqui e um sol do cão Então tá na... Eita Até no jogo tá com o sol do cão Isso que é a realidade, hein? Ah, saco esses lobos, meu Ah, lobinho, vem atrás de mim, não Vai, dragão, corre também Socorre E brigar pelo clipe Depois vou dar uma olhada nesse clipe lindo, maravilhoso Ai, meu Deus Foi muito inesperado aquilo Um ataque Pum Aí, vem pro lado certo Vamos lá time Vamos invadir Bora invadir Deixa eu ver se tem coisa aqui Beleza Caraca Foi no queixo Não pode sem mexer Logo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Toma! Pra me arrepiar só as papas espada. Nossa! Nossa! Mano! O Wave, quando ta com raiva, ele não perdoa. Ah, ta tudo esses lados aqui. Ah, achei que era inimigo. Boa! Pela! Esse pessoal tinha o carque de flecha, meu tio! Pra fazer trabalho! Ah, errei! meu deus a pegar as coisas aqui se não eu vou esquecer de pegar uma mãozinha gente pisa o caso é só feita com a sua espada a ue vou não ficar com tanta raiva assim 78 eu vou esquecer de ter oito tem mais caras aqui a errei caraca o tito aqui ai após o tia as beleza eita valeu cara o cara que eu tive que ser até o pé dele beleza a força qual vão passar essa porta aqui primeiro ei não vou conseguir sem ajuda é help me só foge padre só fogem ai porra empurra boa oi 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 essa musiquinha é muito da hora me ajudem acho que vai ter gente aqui dentro ou é só uma porta fechada mesmo é a porta fechada vai corre de peras de peras boa acho que pegamos tudo lá e o que sai tem mais alguma a já vou aproveitar aqui em cima sabia que essa escada não era à toa beleza tem mais um aqui ou é que fez da hora as promoções estão ótimas boa vou dar uma olhada mas a promoção é do da upsoft estou considerando comprar as 10 deve ser mas é para todas as plataformas ou só para estirar steam é que eu jogo pelo prestation aí vai ser meio f eu tenho planos de comprar um pc né talvez eu possa pegar já deixar lá e quando tiver o pezinho a sua folha e jogo tem muito saco a tripulação ajudada hoje a minha tripulação então minha tripulação foi embora bacana em seu tesourinho aqui tripulação foi embora eu tenho que descer lá de novo e chamar e deixa eu ver outro lugar tem isso aqui vamos pegar isso aqui não tem frescura só estou enxergando digital tesouro Onde está o tesouro nessa casa? Ou eu peguei sem saber? Não, está aqui ainda. Safadeza, tem alguma coisa aqui em cima. Ah, então não estou ficando cego não. Estou pegando fogo, bicho. Estou pegando fogo. Com a minha comida que passa. Vamos lá, chamar a incursão de novo. Só espero que não tenha que invadir. Só para pegar um pedido baú que o coisa não quer pegar. Eita, está vivo ainda? O cara se fingiu de morto. Vou falar, vou me fingir de morto. Vai que ele não... Vai que ele não... Não me notam. Ah, então. Como que eu chamo a incursão aqui? O que não deixa? Bacana é o jogo. Obrigado. O que é 250 não dá? Vamos ter que ir nessa ilha aqui agora. Tá bom, pokémon. Já sabemos disso. Já sabemos disso. Então aqui dá para pegar de boa. Vamos lá. 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 E aí